Eu sou tarado no sexo, eu gosto de buceta, eu gosto de buceta, você tá ligado irmão? Vai, o chupa tá gozado Atenção, tu sente com bucetão Atenção, tu sente com bucetão Ajoelha pu, faz um boquete bom Ajoelha pu, faz um boquete bom Atenção, tu sente com bucetão Atenção, tu sente com bucetão Ajoelha pu, faz um boquete bom Mas que mamada legal A saliva na tua boca tá molhando pro meu pau Mas que mamada legal Ela, ela vem bem saliente segurando meu bilão Caique D.S. Mara, a mulher sensacional Uau, bala cabeça do pau 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 Obrigado.